Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Marberto, sou mais um Elefante Literário, e a gente trouxe aqui o Book Hall da Bienal do Livro. Vamos começar pelo story da Galera Record, porque eu trouxe poucos livros de lá, eu acho, aqui, aparentemente, até agora. O primeiro deles é o Homem da Princesa, de Larissa Sirianni, uma pessoa maravilhosa que a gente teve a oportunidade de conhecer lá, e ela, inclusive, assinou, assinou o que eu digo é autografou, com o desenho de um elefante lindo aqui, aqui. E outro livro foi esse aqui, Todo Mundo Merece Morrer, de Clarissa Wolff, que as pessoas já vão falando super bem, né? Eu não conheço ainda a autora, diz que ela tem um canal no YouTube, é isso? Aparentemente, não é? Só que eu também não assisti ainda, vamos ver, vamos conhecer a autora, vamos conhecer a história que as pessoas estão só falando maravilhas. No mesmo stand teve Você Tem a Vida Inteira, de Lucas Rocha, a gente também conheceu, ele foi um fofo comigo, meu Deus. Essa edição, especificamente, é de nove, a minha, ela teve um pequeno problema durante a viagem, ela molhou, infelizmente, eu vou ter que comprar outra. Porém, ele também autografou o meu e foi um super maravilhoso. Inclusive, já adiantando todos os atores que a gente conheceu na Bienal, né? A gente falou um pouco mais detalhadamente, mais pra frente, mas foram maravilhosos com a gente. E além disso, teve Bel Rodrigues com 13 segundos. Esse livro, ele passou boa parte da Bienal como o mais vendido do stand e tá todo mundo falando super bem, eu estou super ansiosa pra ler. Você viu, tipo, as avaliações dele já? Sim. Não, aliás, não. São, tipo, fantásticas, ótimas. Pois é, Bel também autografou, ela tá, enfim, encontrou com a gente lá e outra fofa e eu tô realmente muito ansiosa pra começar a ler logo. Aliás, todos esses livros nacionais que a gente comprou. Todos, a gente quer começar a ler todos, né? Eu não ia ficar só errando, não ia dar certo. O stand da Plataforma 21 era um stand que tinha livros em promoções muito boas, né? E alguns dos livros que eu comprei foram, primeiramente, esse aqui, ó. Anatomia de um Coração, de Jen Bennett. Esse é um livro que tá na minha wishlist faz muito tempo, não sei muito bem sobre o que fala, só que eu acho essa capa muito bonita, né? Não perdi a oportunidade de comprar ela por 10 reais. Além desse, Crenshaw. Crenshaw, a fome da imaginação, de Catherine Applegate. Mas é um livro que parece que tem uma história que é curtinha, mas, tipo, ao mesmo tempo bonitinha, né? E tem uma coisa de, enfim, amigos imaginários e tudo mais. E outro livro que eu queria muito ler há muito tempo e achei no preço muito bom é Bunker, Diário da Agonia, de Kevin Brooks. Esse aqui é da V&R. Também é um livro que eu não sei muita coisa, mas é, tipo, uma coisa de thriller, tenso, né? Se eu não me engano, acho que é Geek Freak leu. É, acho que é isso. O Lani se gostou. Mas é isso, é o vencedor da carne de merda de 2014. Não faço ideia do que é isso, mas é vencedor, então. E enfim, nossos últimos vídeos de abenal, a gente fez uma wishlist e Geek Freak estava assistindo e ele mandou uma mensagem de, miga, eu tenho aqui O Sol na Cabeça, de Giovanni Martins. É um livro que eu tô querendo muito ler também, porque acho que umas cinco pessoas me indicaram. E enfim, é uma vibe meio literatura de periferia, é um cara que, assim, ele cresceu na favela e ele vai trazer uns contos, umas crônicas, não lembro, com essa temática. Então ele tem propriedade pra falar sobre o assunto, então eu tô muito curiosa pra conhecer. E tô muito ansiosa pra ler. Muito obrigada, Editora Média. Amei o seu mimo, amigo. Arrasou muito. Outro estande que eu passei, não tinha ainda parado, na verdade, nesse estande, mas tem livros muito bons que eu descobri, meio que reparei lá, que é a Faro Editorial. E o primeiro dos livros é esse aqui, O Homem de Lata, um livro que tava meio estilista. Eu gostei muito, porque ele vai contar a história desses dois meninos, que eram, tipo, muito amigos na infância, essa amizade foi crescendo entre eles, né, se tornando algo mais. Só que aí, de repente, eles se separaram e muitos anos depois se encontram, só que eles estão com umas vidas diferentes e tal, umas coisas, umas raízes assim. E, enfim, é um livro que me interessou bastante. E, além dele, é esse aqui, ó. Tudo o que acontece aqui dentro, com essa capa maravilhosa do autor Júlio Hermann, que, inclusive, também, né, autografou o livro. E ele foi, tipo, super simpático, autor nacional, edição maravilhosa do livro. É o nosso livro. Super ilustrada e colorida, com as letras verdes e tudo mais. Enfim, é um livro que eu tô muito, muito com expectativas altas pra ler. Porque parece que tem uma mensagem muito bonita a se passar sobre o amor. Vou falar em mensagem bonita e história tocante. Bruna Miranda foi uma pessoa, assim, que ela foi muito, assim, recorrente nessa Benal. Muito 10, né? Ela foi top. Bruna foi top. Bruna é top, né? E aí, ela tava na casa dela, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela comentou deste livrinho meu aqui. São 100 Estrelas, de Iris Figueiredo. E, gente, os comentários que eu ouvi, todos foram, assim, muito positivos. Sério, Bruna ficou... Essa história, essa história, essa história. E aí, gente, não poderia deixar passar, né? Porque, enfim, também é autora nacional. Acabei comprando lá na Coupeio das Letras, né? Que é da seguinte. E ela autografou, inclusive, super simpática com a gente. Tem até um carimbo aqui. Eu amo esses carimbos para a Coupeio das Letras. Mas esses carimbos foram sensacionais nesse Benal. E ela também não amou com a gente. Enfim, custou... Aliás, eu comecei a ler ainda durante a Benal, só que, enfim, Corris, eu não consegui continuar. Mas tá nas próximas leituras, com certeza. Os dois últimos livros desse vídeo são livros que... Enfim, todos estavam na minha lista muito inteiro. Mas um deles é Snow Crash, The New Stephenson. Eu comprei ele na editora Aleph por uma promoção. Ele tava R$19,90. É um livro que geralmente custa R$50,00, R$60,00 e nunca abaixo desse preço. Não sei porquê, mas ele é tipo clássico do cyberpunk mundial e tal. Tem umas vibes aventureiras. Uma letra pequeniníssima que já tá me dando preguiça. Aquele que acabou de pegar o livro e já não quer ler. Mas aí vamos ver no que é que vai dar. Outro livro é um livro que as pessoas falaram muito bem recentemente. Muito bem. Lindo. Muito bem, falaram muito bem. Que é esse aqui, ó. Cronos, Viajantes no Tempo, da editora Darkseid. Tá inclusive no plástico. Vamos tirar pra gente conhecer essa edição maravilhosa que a gente ainda não conhece. E falou muito bem, né? Ele foi a Yara. Inclusive, vídeos futuros vocês varão. Ela falando bem isso aí. Pode ser aqui. É a única que eu já vi pessoalmente. Ele é lindo. Aveludado. Tem uns brilhos, ó. Dá pra ver. Umas vibes. Uma coisa. Arrasou. Darkseid, né? Era só esse caprichadice, mas sempre. Enfim. Só elogiosar esse livro e tô amando querer ler. Aqueles... Amando a expectativa. É isto. Se vocês estranharam poucos livros é porque esse vídeo não acaba por aqui, de fato. A gente, né? Pra não ficar um vídeo de 55 minutos. É, então fiquem ligados que domingo a gente vai soltar esse vídeo extra aí com uma picadinha, né? Segunda parte desse book haul. Fiquem ligados. Lembrando que os links de todos esses livros a gente vai colocar aqui embaixo. Porque, enfim, a gente quer dividir também esse desejo com vocês, tá? Então, quem tiver afim de comprar e quiser ajudar o canal também. Tira esse convidado. E fiquem ligados em todas as redes sociais, né? Deixa o seu like se você gostou. Já manda pros amigos. Se inscreve. E é isto. É isso. Valeu. Valeu. Não, só... Vai pra mim, é? Não. É mostrar uma coisa. Eu nunca sei.